Salve nerds galera, no vídeo de hoje vamos falar de DC, vamos falar sobre um possível Ion Cut do Birds of Prey, o Ave de Apina, que agora é o filme da Arlequina e foda-se né, a gente tem também aí uma notícia bem interessante, uma fofoca vai, sobre a trilogia do Batman, do Matt Reeves, o diretor Matt Reeves, que quem vai fazer o Batman obviamente é o Robert Pattinson, então sem mais delongas se inscrevam no canal, compartilhem pra ajudar, tem uma moral no Padrim por apenas R$1,00, temos página no Facebook, canal no Discord, fala lá comigo se quiser e bora pro vídeo, vamos começar falando sobre aves de rapina, porque a gente tem aí cara um, sem querer vai, a Kate Ion, no Twitter, foi meio que dar uma reconfortada ali, no David Ayer, que ele tava falando sobre algumas cenas ali que ele não colocou no filme, né, do Esquadrão Suicida, e ela fez um Twitter, que foi mais ou menos assim, eu sei como você se sente, sabe, o que dá a entender de que ela tem uma versão dela, um Ion Cut, e o galera tá doido aí, né, querendo saber que história é essa, e aí cara, tipo assim, ela só falou isso, mas ela não confirmou que de fato existe, ela só, parece que ela só deu um tapinha no ombro só do David Ayer, mas a galera foi longe, né, eu não faço ideia de como seria essa versão do diretor aí de Birds of Prey, eu acho que não vai mudar muita coisa, eu acho que o sentido do filme vai continuar a mesma coisa, e esse que é o problema, mas, enfim, vai virando Varzia, né, daqui a pouco vai ter do Lanterna Verde, pode esperar que vai ter aí, um corte aí do filme do Lanterna Verde, vai vendo, vai vendo. Bom, pra finalizar, que é curtinho esse vídeo, vamos falar sobre a trilogia do Batman aí, do Matt Reeves, porque tem um Twitter aí, da The Direct, onde eles basicamente falam sobre o Coringa aparecer em um dos filmes da trilogia ali do The Batman, né, que o Robert Pattinson vai interpretar, e isso abre uma discussão bem interessante que eu gostaria de perguntar pra vocês, né, que Coringa vocês acham que pode brotar aí? Jared Leto, eu acho que tá fora de questão, porque o do Matt Reeves é fora, a princípio, do universo padrão ali do DCU, né, então, como ele é um outro universo, uma outra pegada, eu acho que não vai ser aquele Coringa, né, se bem que ele também é um Coringa mais viajado, eu acho que não cabe muito aqui. Agora, como ele é um filme mais pé no chão, esses filmes aí do Matt Reeves é um Batman mais pé no chão, né, pode ser que eles introduzam aqui o Coringa do Joaquim Phoenix, né, que é interpretado pelo Joaquim Phoenix, o que seria bem interessante, mas a gente sabe que o Warner e também o diretor já deixou bem claro aí que o universo ali daquele Coringa não tem nada a ver com os outros filmes, não tem porcaria nenhuma a ver, a princípio, vamos ver aí se eles mudam isso no decorrer, né, e também, é claro, pode aparecer um Coringa novo do Zero que ninguém espera, né, mas tem aí o desejo dos fãs de que o Johnny Depp interprete o Coringa, e eu acho que seria sensacional, cara, se ele tivesse os trejeitos que ele tem no Piratas do Caribe, com um sorrisão na cara, olha, dá pra fazer, hein, cara, dá pra fazer, hein, cara, seria maneiro pra cacete, eu gostaria muito de ver isso aqui. Mas, enfim, esse vídeo é curto, comentem aí o que vocês acharam, se inscrevam no canal, compartilhem pra ajudar, dê uma moral no Padrim, fale comigo no Discord, valeu, nerds, fui! E aí E aí E aí